Tchau, tchau. que você precisar, a marca Dom Diego, tá em todo canto, velho, a Dom Diego tá em todo canto. É, rapaz, o povo comentou que você ficou um pouco diferente com aquele estilo, velho. Rapaz, cê não tá entendendo, e quando ele botar outro look em mim agora, com esses dentão aqui, e esse filho aqui, eu não sei se encandei a mais, é isso, olha o que é. É, gente, tô por aqui, tô por aqui, lá vem o cabelo, eu vou secar, dessa vez eu vou secar. É, minha gente, tô sumida, minha gente, embuchei, não precisa não. Embuchei, minha gente, queria ser aquela buchuda que não passa mal, que não enjoa, que tá com a autoestima lá em cima, que tá com a animação lá em cima, mas assim, foi uma rasteira, gente, e quando de repente eu já vejo, tava murcha, que nem uma fronça em água. Mas é altos e baixos, né, sempre que eu tô passando mal, não. É mais assim, eu acordo, sabe, aí passa um pouquinho mal, às vezes é de noite, às vezes é de tarde, né, mas nem 24 horas por dia, não. Aí eu apareço aqui sempre que eu tô mais assim, mais, mais wawaw, né, wawaw? Aí eu tô meio wawaw almoçar comigo, Gabriel foi surfar com a boca. Se bebeava, minha gente, já sabe, né, mas tô bebendo. Meu almoço, deixa eu mostrar pra vocês, ó, meu almocinho. O meu mundo azul foi ficando aos poucos cor de rosa quando... É, gente, que wawaw, wawaw, wawaw. Não me deixei abalar, me ergui, sei que o cabelo, coloquei um look, troquei meu colarzinho, que nunca mais tinha trocado, botei um brinquinho que a mão me deu. Me ergui, minha gente, esse vestidinho aqui que eu coloquei, eu nem sabia que eu tinha. João Márcio, que achou do guarda-roupa, falei, quero, vou usar agora, que eu nem sabia que eu tinha. E tu, minha gente, com os peitos cheios de veia, é o leite.